Música Criado em 2009, o Código Estadual do Meio Ambiente vai sofrer mudanças. O projeto de lei com as alterações foi aprovado pelos deputados em plenário e agora segue para a sanção do governador. O texto é de autoria de uma comissão mista, criada especialmente para analisar o tema. Durante os 150 dias de vigência, a comissão buscou adaptar a legislação catarinense às normas federais e incorporar inovações surgidas nos últimos anos. Foram promovidas sete audiências públicas e recebidas 835 propostas de alterações. O texto construído representa a legitimidade da sociedade de Santa Catarina num projeto que desburocratiza, que dá agilidade, que leva as respostas mais rápidas ao empreendedor do nosso Estado, que preserva o meio ambiente, mas claro, que simplifica os processos, especialmente o processo de licenciamento ambiental. O Código Ambiental Catarinense, a partir de agora e da sanção, com certeza, do governador do Estado, ele vai ser muito mais claro, vai trazer muito mais agilidade para os empreendedores, muitos processos com licenciamento de autodeclaratório, isso vai ser um avanço muito grande para Santa Catarina, além de todo o cuidado da preservação ambiental propriamente dita. E aí inclui o projeto de manejo das árvores exóticas e um grande avanço é o projeto conservacionista de manejo sustentável da Araucária.